Bom, estamos aqui no posto de combustível São José 2, na Avenida Pioneiros com São Paulo, no centro de Cacoal. Eu vou conversar aqui com o gerente do posto, o João Luiz, que vai trazer mais informações a respeito do abastecimento. A movimentação foi intensa ontem à noite, né, João? Isso, bom dia. Realmente ontem foi muito intenso, foi até quase meia-noite, né, bastante fila. Aí meia-noite, meia-noite pouquinho, deu uma acalmada. E hoje pela manhã, logo cinco e meia da manhã também, o pessoal já se precavendo, né, já estão... A fila começou hoje cinco e meia da manhã. Agora estabilizou, está mais calmo. Chegou combustível para a gente também agora, né, pelo nosso planejamento pessoal que planeja os carregamentos. Aí chegou combustível para a gente hoje ser também, então hoje deve estar normalizado para a gente, tranquilo hoje, né. Como você falou, a gente vê que você está recebendo um reabastecimento. Com esse reabastecimento, num movimento normal, esse combustível, ele dura quantos dias? Para esse reabastecimento, duraria quatro dias, né, três a quatro dias, né. Agora, se ficar intenso, a gente não sabe se dará para dois dias, um dia ou três, né. A gente não... vai depender muito do movimento, no caso. A procura maior é por qual combustível continua sendo sempre a gasolina? A procura maior é a gasolina, né, tanto que é uma preocupação muito grande também o pessoal que abastece diesel. Mas é uma preocupação que deve ser menor, por quê? Os caminhões parados não estão abastecendo diesel, os caminhões que são maiores que os consumidores, tanto de S10 e S500. Então, com isso, acreditamos que o S10 e S500, principalmente nosso posto lá na BR, né, em frente à PSV, está tranquilo o abastecimento de óleo comum e o S10 está tranquilo, né. Não tem estimativa de falta. Oito dias de paralisação aguentaria tranquilo, né, a previsão é essa, no caso, né. Então, conversamos com o João Luiz, né, o João Luiz, que é gerente aqui do posto São José II, como eu falei, aqui na Avenida Pioneiros com São Paulo, no centro de Cacoal. E, de acordo com informações, como ele disse, o abastecimento está tranquilo, apesar do movimento ter sido intenso ontem à noite e hoje pela manhã, mas até o momento as coisas estão tranquilas aqui com relação a combustíveis no município de Cacoal. Com imagens de Flávio Júnior e do Félix, para o jornalismo da TV Suruí.